Fala galera, tudo certo com vocês? Bom, eu queria que esse vídeo fosse para um assunto super divertido, como geralmente a gente faz. Exatamente, falando sobre... Festas, baladas, produtos. Mas eu estou aqui no Michael, passei o final de semana aqui, e hoje aconteceu uma coisa muito peculiar e... Absurda, então a gente decidiu sentar e bater um papo aqui, e dividir com vocês sobre todo esse acontecimento, que foi esse atentado hoje em Orlando, na Boate Pulse, é isso? Na Boate Pulse, exatamente, em Orlando. Que, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui uma coisa, poderia ser em qualquer lugar, como aconteceu em Paris, quase que eu fui pego em Paris na época de atentado, enfim, não é um caso específico, mas que fica um pouco mais grave, mas assim, abominação por qualquer tipo de atentado dessa forma, independente de onde foi e o porquê foi. Esse ódio todo que o mundo está sentindo... Exatamente, qual o jeito que uma pessoa acha que tem de entrar num lugar e matar, tipo, todo mundo, sabe? Não, qual o direito que a pessoa tem, que ela acha que ela tem, de te agredir, a troco do quê? Ninguém tem esse direito, de... Você não tem o direito de se agredir, quiçá agredir o outro, isso não existe. É que hoje a gente chegou num ponto extremo, né? As pessoas estão vivendo o ódio e o ódio está sendo fomentado, o quê? E assim, hoje foi meio que uma junção de várias coisas, eu não tinha visto ainda vídeos sobre a Ana Hickman, hoje de dia eu acabei caindo num vídeo no YouTube e assisti a entrevista dela, eu fiquei, tipo, chocado a ponto de, tipo, ficar com lágrimas nos olhos, porque eu não consigo imaginar a pessoa passar por uma situação dessa. Assim como eu não consigo imaginar, vocês sabem que existe um baladeiro aqui, que sai bastante, que está sendo lugares, e eu me coloco no lugar dessas pessoas, sabe? Tanto das pessoas que morreram, quanto das pessoas que estão feridas ou que se salvaram. Tipo, cada um tem a sua posição ali dentro daquela cena, e eu me coloco no lugar de cada uma dessas pessoas, o desespero, você está dentro de um lugar se divertindo, e de repente entra uma pessoa maluca atirando em todo mundo, e você vê pessoas morrendo, você, tipo, poder estar morto, cair morto ali a qualquer momento, deixando, tipo, a sua família em casa, que está lá esperando você voltar, que está se divertindo, tipo, é muito louco. E o quanto de apreensão também isso gera para as nossas próprias famílias, porque a gente sabe, acho que todo pai já teve esse tipo de conversa com o filho, de que, ah, filho, às vezes o problema, a aceitação do pai com relação ao filho ser gay, não está só na sexualidade, mas no risco que se corre, desde quando uma orientação sexual, uma condição sexual, financeira, religiosa, raça, desde quando isso pode colocar a vida de alguém em risco, gente? Hitler já morreu, e isso já acabou, não existe, não existe. Não, não, mas o Hitler acabou, a raça pura não existe, nós somos uma mistura, nós somos uma mistura de realidades, uma mistura de raças, de religiões e de opiniões. Você não é obrigado a concordar comigo, eu não sou obrigado a concordar com você, mas nós somos, sim, obrigados a nos respeitar, a partir do momento que nós vivemos numa sociedade. Isso é a regra de convívio com qualquer, com qualquer nação. Então, aconteceu agora, hoje em Orlando, mas a gente não sabe até que ponto isso pode acontecer. A menina também em Orlando, a cantora também foi assassinada, não sabem se os motivos, fã como Ana Hickman, Ludmilla também, a mesma coisa. Gente, todo esse número de haters, vocês que trabalham com internet, o número de haters, o que as pessoas ganham de entrar ali pra tentar denegrir a imagem do outro, pra tentar ferir, pra tentar magoar, não tem necessidade de... Ah, acho que, tipo, muda um pouco, assim, a gravidade, mas no fundo, no fundo, a intenção é a mesma, é, tipo, ferir alguém, é, ferir alguém de alguma forma. Mas, bom, vamos aos dados. Hoje, pra quem não sabe, aconteceu uma tragédia da madrugada de ontem pra hoje. Às três da manhã, é. É, na Boat Pulse em Orlando. Orlando, pra mim, sempre foi, tipo, sinônimo de tranquilidade, paz, alegria, riso. E pra quem já teve a oportunidade de conhecer Orlando, sabe que é uma cidade tranquila, que você não vê, tipo, muita boate, você não vê a vida noturna. É um lugar mais dia-a-dia, bem pacata, uma cidade pacata, que vive em função de turismo, de Disney, de não sei o quê, e os locais que moram ali. Mas existem boates. Eu já fui, acho que a única vez que eu fui em boate em Orlando, inclusive, foi na Universal, que era uma matinê, então, tipo, não conheço a noite de Orlando, ao contrário de Nova York e de outros lugares. E não tenho grandes referências também, nem sabia da existência dessa boate. Mas, enfim, um cidadão, que eu acho que nem vale a pena citar, bom, enfim, ele era islâmico, mas, segundo alguns dados que a gente leu hoje, durante o dia, essa não foi o grande motivo dessa vez, o pai dele declarou para o segundo site da Veja, tanto que eu estou aqui com o celular lendo isso com vocês, segundo o site da Veja, não tem motivos religiosos, eles anulam completamente isso, segundo o relato do pai, do rapaz que entrou lá e saiu atirando em todo mundo, eles fizeram uma viagem a Miami e ele viu um casal de homens se beijando, e diz que há dois meses atrás, e diz que isso revoltou, deixou ele revoltado, por algum período de tempo, os pais meio que devem ter conversado sobre aquilo, concordado ou não, enfim. Existe uma questão religiosa no fundo disso. Existe, até porque essa religião condena, essa religião condena, assim como condena sempre essas coisas, só não condena matar pessoas. Exatamente, condena tudo. Não estou aqui para quem é só não condenar a vida. Jogar questões religiosas. Enfim, eles condenam tudo, e o menino se revoltou, e segundo o pai, esse seria o principal motivo dele ter ido nessa boate. premeditou, porque ele chegou lá com um rifle e uma pistola, então ele tinha duas armas, um rifle, uma coisa assim, ele tinha duas armas, então ele não foi, ele tem uma arma que voa, ele premeditou, que era aquela noite, aquele momento, ele entrou e saiu atirando em todo mundo, matou 50 pessoas. Segundo quem estava na boate também, no site da Veja, eles dizem que muitas pessoas que estavam dentro da boate não identificaram inicialmente esses tiros, acharam que era parte da música, acho que até o momento em que começou a ferir, as pessoas começaram a cair. É, porque a música é alta, entendeu, né? Todo mundo já frequentou boate aqui, né, gente? É música, você nunca vai imaginar que pode entrar alguém ali dentro Então a pessoa maluca atirando em todo mundo ali dentro. E o cara armado, e com armas grandes, gente, pelo amor de Deus, não é? E aí, quando você, quando começou a falar, na verdade, desse caso, acho que todos os gays, de primeira, já falaram, Será que isso não foi por uma ação contra a nação LGBT? É diferente do atentado de Paris, por exemplo, que eles foram em lugares públicos, num estádio de futebol, que era uma coisa menos específica. Ele foi numa boate gay e ali ele matou 50 homossexuais, ou não, porque, né? Não tem homossexual em balada gay, a gente sabe disso. E feriu 53 pessoas, que são as estatísticas desse... Que estão hospitalizados. Dessa atrocidade que aconteceu hoje. Infelizmente, é mais uma estatística. É mais uma estatística. E aí, eu fui tentar procurar alguns números, né? De violência contra gays, nos órgãos oficiais. E o que mais decepciona é quando você entra no site da Secretaria Especial de Direitos Humanos, e a última atualização que você tem é de 2012. Então, nós estamos em 2016 e nós temos quatro anos que não é feita uma atualização desses dados, sendo que, do ano de 2012 para 2013, quando foi feito uma averiguação informal, o crescimento em dados estatísticos de agressão, de morte, de tudo, ele passa de 100%. Ele mais do que dobra no espaço de um ano há três anos atrás. Então, quiçá hoje que as pessoas tenham acesso à informação, a como denunciar, porque também, segundo os dados de outros órgãos, tem outros... A Ruf Post Brasil, pela jornalista Ana Beatriz Rosa, ela levanta alguns dados aí que são bem curiosos e que todos eles são apurados por empresas particulares. Porque o nosso governo, você vê só, o Brasil não deve ter dinheiro para criar essas estatísticas, para aumentar o interesse de pesquisa do porquê desse ódio de legislar, de criminalizar, porque, gente, isso está todos os dias, isso está toda hora. Quantas pessoas morrem por hora por homofobia? Ou são comentadas de alguma forma. Segundo os dados aqui, eles colocam que 60% em média, entre 60% e 70% são gays, homens, seguidos de transexuais, que aí você roda em 20%, mais ou menos, e aí você vai diminuindo isso, chegando até os bissexuais. Ou seja, todo mundo está vulnerável. Se eu olhar para você no meio da rua e eu achar que você é gay, eu vou lá e vou quebrar tua cara, vou te agredir, vou te xingar. É o que eu falo, são, tipo, tamanhos diferentes, mas você chegar e dar uma lampadada em alguém, ou estourar a cara de alguém, ou você ir matar 50 pessoas numa boate, a gravidade dessa agressão gratuita é a mesma. O pessoal pode não perder a vida, mas ela está ali vivendo a vida dela e, tipo, ela levou uma lampadada na cabeça. E a cabeça dessa pessoa como fica? Eu acho que quem fomenta o ódio, quem se diz, ah, aquela brincadeirinha assim, ah, não, eu não sou contra os gays, eu até tenho um amigo gay. Gente, amigo gay não é cachorro, tá? Só para lembrar. Então, esse tipo de comentário é tão pejorativo e é tão preconceituoso quanto você xingar alguém no meio da rua. Então, por favor, pensa um pouco no mundo em que você vive e o que você está fazendo desse mundo, o que nós estamos fazendo desse mundo. Porque no naipe que a gente está levando as coisas, não vai durar muito tempo, não. Vai todo mundo começar a se matar? Isso é bacana. A troca do quê? A troca de divergência de opinião? Não só se matar, mas tipo a violência. Hoje a gente estava com... Hoje surgiu todo esse assunto e eu acabei buscando na minha mente. Surgiu, lembrei. É uma coisa que sempre vocês me perguntaram e acho que eu nunca dividi essa história. Acho que nem minha mãe sabe. E vocês sempre me perguntam se eu já sofri alguma homofobia, algum ataque homofóbico, não sei o quê. E eu sempre disse que eu não... Não, que eu não fixava essas coisas, não sei o quê. E realmente, hoje, a gente conversando, eu fui lembrar de um caso isolado que aconteceu há, sei lá, mais de dez anos porque meu pai era vivo na época ainda. E aproveitando esse vídeo que é sobre esse assunto, eu resolvi dividir isso com vocês, o que aconteceu comigo, indiretamente. Mas eu lembrei hoje disso e eu falei, eu preciso aproveitar esse momento para dividir porque eu senti isso na pele. Estava lá numa cidade litorânea, não vou citar locais e nem nome de pessoas porque acho que não é o melhor caso, com um super amigo meu. A gente tinha saído com o meu pai, eu saía sempre... Gente, eu sempre saía à noite, desde quando eu era adolescente, eu saía com os meus pais e eu devia ter na época, sei lá, uns 17 para 18 anos, antes que meu pai era vivo, eu tinha uns 16, 17 anos. Eu sempre fui à adolescente. E a gente, tipo, nessa cidade, tinha várias parzinhas, a gente ia para ouvir música, não sei o quê, e a gente estava sentado todo mundo e tinha um rio passando perto de onde a gente estava. Eu virei para o meu amigo e falei, vamos descer até o rio para eu te mostrar as coisas lá, como é que são, não sei o quê, que ele estava indo pela primeira vez. E nisso, tipo, tinha uma órula assim bonitinha perto do rio e a gente sentou ali, ficou conversando um tempo e tal e de repente surgiu um grupo com meninas e meninos, os meninos, tipo, de moletom e tal, estava meio frio, a gente, né, tipo, pessoas andando. De repente, as pessoas passaram, dava para perceber que algumas pessoas estavam meio encaixaçadas e tal, as pessoas passaram, de repente, dois desses meninos voltaram e eu só vi, tipo, uma pedra passando, tipo, não acertou na gente, mas eu vi a pedra passando. Eu falei, não, não é possível um negócio desse. E aí eu comecei a ouvir eles falando, ai, não sei o que, viado, viadinhos e blá blá, bichinha. Aí eu olhei para o meu amigo, tipo, né, vamos voltar para lá. E nisso que a gente levantou para voltar para o bar, que era, sei lá, 100 metros de distância, eles vieram para cima, eu não sei por que eles não vieram para cima de mim e eles foram, tipo, os dois para cima do meu amigo. Eu fiquei sem reação, eu não sabia o que fazer, não tinha o que fazer. Eu acho que muitas vezes também é porque eles tentam enxergar quem é mais vulnerável, quem vai ser mais fácil de atacar, quem vai reagir menos, porque também é isso. Muitas vezes, os caras enormes também que são gays, os outros têm medo, porque aí o hétero tem medo. É incrível também isso. E aí, tipo, eles acertaram, assim, não foi uma coisa grave, nem nada, mas eles chegaram a acertar, tipo, uma monquetinha, assim, na cabeça do meu amigo. ele ficou meio zonzo, aí, de repente, o pessoal que estava com eles começou a gritar que vocês estavam fazendo isso, e eles pararam. E a gente voltou para o bar e, tipo, é uma coisa que a gente não comentou com ninguém, sabe? Porque, primeiro que na época... Você mesmo acabou deletando a sua cabeça, porque a gente lembrou disso hoje sem querer. Eu acho que, assim, aí ainda rolava esse medo, porque a gente... Eu não era sumido para ninguém, então eu não podia... Eu tinha medo de chegar e falar, tipo, o cara foi, agrediu a gente por eu ser gay ou por achar que eu era gay. E era uma coisa que não era bem resolvida para mim, direito, e eu não queria que as pessoas soubessem até então. Então é uma coisa que ficou para a gente, sabe? A gente nunca falou disso com ninguém. Tanto que sumiu da minha mente. Então, tipo, eu passei por isso de uma forma indireta. Para mim não foi um trauma, foi uma situação desagradável. Tanto que eu deletei da minha cabeça completamente e fui lembrar disso hoje. Mas, gente, o que muda na vida dessas pessoas? Tipo, ela agredir alguém. O que muda na sua vida se eu durmo com uma mulher ou com um homem? O que muda na vida? Se você é gay ou não. Você está assistindo esse vídeo. O que muda na sua vida? Você vai pagar a minha conta? Você vai trazer dinheiro para a minha vida? Você vai me sustentar? Uma coisa do tipo? Por mais... Aí, se a gente puxa para o lado dos pais, etc., que sustentam... Gente, não é escolha. Isso já ficou muito claro. O próprio Põe na Roda fez um vídeo muito, muito bem... muito bem abordado sobre isso. não é escolha, não é opção, é orientação. Essa luta, essa briga para a descriminalização, para a desmarginalização do homossexual não vem de hoje. Dia 17 de maio, agora passado, fizeram 26 anos que a ONU tirou do Código Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, a ONU, a homossexualidade, o antigo... O antigo da saúde. O homossexual... É, exatamente. Ah, Internacional... Nações Unidas. É, é... Ê, burra! Acontece, a gente está falando sobre várias coisas. A OMS, Organização Mundial da Saúde, tirou do Código Principal há 26 anos atrás o homossexualismo. Então, assim, 26 anos atrás, tem 27, né? Eu tinha nem. 32... Mas já era viadinho, a gente já era criança. Você percebe que não é uma coisa nova. Não é uma coisa nova. assim... É uma coisa nova? Não é uma coisa nova, gente. Não, mas não é mesmo. É tipo uma coisa de primórdio, sabe? Não, pelo amor de Deus. Quantos mil anos? Eu acho que assim... O homem da ódio não resolve nada. Eu acho que o principal disso é... O que eu não consigo entender de forma alguma é o que agredir uma segunda pessoa vai resolver na sua vida. Independente se é por condição sexual, por cor... Religião... Por uma briga... Enfim, não consigo entender. E quero aproveitar esse momento aqui que a gente está falando desse tipo de problema, dessas situações abusivas e esdrúxulas que acontecem pra convidar vocês que tenham passado por algum tipo de problema como esse que a gente citou aqui ou que... Na verdade, a minha história, né? Porque acredito que eu que ninguém tenha passado por nada parecido. Espero com Deus que ninguém tenha passado por nada como foi o Orlando hoje. Mas que tente dividir essa história aqui com a gente. Que a gente faça desse vídeo uma forma de conversar entre todo mundo. Que os comentários também mostrem a visão de vocês. Que vocês consigam dividir as histórias de vocês, as experiências e boas ou ruins o que já aconteceu que vocês presenciaram. E que isso ganhe... E que... E que isso possa ganhar força. Que a força do bem aumente. Não é também ficar fomentando mais ódio contra não sei quem. Enquanto as pessoas estão fomentando o ódio contra o LGBT, a gente tem que fomentar o amor e espalhar o amor. Porque nós somos felizes, muitas vezes muito bem realizados. Espalhar o amor, acho que esse é o seu caminho. E é isso então, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Deixo um beijo aqui pra vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. E deixem o feedback de vocês aqui embaixo, tá bom? Beijo. Tchau.